A Superdição Eu até pouco tempo atrás achava que não tinha superdição. E aí, quando a gente começou a trabalhar a onda da superdição aqui dentro da Através, eu descobri que sim, eu tenho superdição. A gente começou a entender que a superdição são elementos importantes para a humanidade, são movimentos invisíveis, acreditar em coisas invisíveis importantes para a humanidade. E é importante para mim. A gente começou a se perguntar aqui, né, mas você nunca pulou uma onda no final do ano? Claro que sim. Eu nasci em Petrópolis, fui criado no Rio de Janeiro, pulei muitas ondas em Copacabana. Meu filho passou seis anos comigo, desde que ele nasceu, no Rio de Janeiro. Ele lembra de um ano novo só. Mas durante todos eu passava no apartamento, depois eu descia e pulava com ele no colo. Ou seja, de uma maneira ou de outra eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo ia ser bom para mim e bom para ele. Está aqui, ó. Sim, eu sou supersticiosa para pôr, mas eu não sei se eu sou supersticiosa o suficiente para continuar. Acho que eu sou supersticiosa no fazer e não no acreditar que vai acontecer. Mas quando eu faço, eu acredito que vai acontecer. Portanto, é dialético. Eu sou uma supersticiosa que passa por um conflito muito grande. E aí Legenda Adriana Zanotto